Preste a vó combina das almas. Deus nosso Pai, todo misericordioso, venha lhe pedir por essas almas aflitas a proteção, a cura de qualquer enfermidade do corpo físico, astral e espiritual. E com a sua compaixão, possa perdoar os pecados, os erros e as escuras feitas que os fizeram desviar do caminho da paz, do amor e da graça. E que as almas benditas possam guiar sempre pelo caminho certo a se seguir. E com a benção de Deus, possamos prosseguir sempre em frente, que vó combina nos livros de todo mal, de toda inveja, de todo olho grande, nos protege dos inimigos cardal e oculto. E não deixe que nenhum mal nos atinja, que assim seja pela graça do Senhor e de vó combina. Axé! Essa vai dar umas benditas, ador e adoram. Abre a porta, gente, que aí vem Jesus. Abre a porta, gente, que aí vem Jesus. Ele vem cansado, mas com o peso da cruz. Mas ele vem cansado com o peso da cruz. Vem de porta em porta, vem de rua em rua. Vem de porta em porta, vem de rua em rua. Para salvar as almas sem culpar nenhuma. Para salvar as almas sem culpar nenhuma. Sabe a chala? E, pie, babá. Sabe a chala? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso cadernos dá em hoje. Perdoai nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem impedido. E não deixeis que a inquietação vai negarmos todo o mal. Amém. Água de defumação. Defuma com as ervas da jurema. Defuma com a ruda e guiné. Com alecrim, biju e alfazema. Vamos defuma, alta de fé. Defuma. Defuma com as ervas da jurema. Defuma com a ruda e guiné. Com alecrim, biju e alfazema. Vamos defuma, alta de fé. Defuma. Salve de afirmação. Estou deformando, eu estou incensando. Estou deformando, eu estou incensando. A casa do meu bom Jesus da Lapa. A casa do meu bom Jesus da Lapa. Nossa Senhora incensou. Nossa Senhora incensou o seu altar para os seus lindos filhos ensinar. Mas eu incenso essa aldeia de Caboclo para o mal sair e o bem entrar. Para o mal sair e o bem entrar. Estou deformando, eu estou incensando. Estou deformando, eu estou incensando. A casa do meu bom Jesus da Lapa. A casa do meu bom Jesus da Lapa. Nossa Senhora incensou o seu altar para os seus lindos filhos ensinar. Mas eu incenso essa aldeia de Caboclo para o mal sair e o bem entrar. Para o mal sair e o bem entrar. Salve de afirmação. Eu defumei, defumei. Mas foi com as ordens de Oxalá. Eu defumei, defumei. Mas foi com as ordens de Oxalá. Para tudo o mal que aqui se encontra. Ou leva para as ondas do mar. Mas tudo o mal que aqui se encontra. Ou leva para as ondas do mar. Salve de afirmação. Salve para Oxalá e Piebabá. Salve para Oxalá e Piebabá. Salve as forças do Pai Oxalá. Salve essa energia. Salve a força. Peço proteção, a benção. Muita xé em nossas vidas. Salve a força do meu guia. Salve a força do meu guia. Salve a força do meu guia-chefe. Salve a força do meu ancestral. Salve a força do meu guia-chefe. Salve a força do meu guia. Salve o cavalo. Salve para Oxalá. Me dá licença para o caboclo passar Me dá licença para o caboclo passar O que caboclo? Caboclo 7, 7 no conga Caboclo 7, 7 no conga O sarabá 7, 7 ele é o rei das matas Sua vada caixa e da faranga Sua flecha mata o sarabá 7, 7 ele é o rei das matas Sua vada caixa e da faranga Sua flecha mata Caboclo 7, 7 no conga Caboclo 7, 7 no conga Caboclo 7, 7 no conga O sarabá 7, 7 ele é o rei das matas Sua vada caixa e da faranga Sua flecha mata Xarabá 7, 7 ele é o rei das matas Sua vada caixa e da faranga Sua flecha mata o peca mata Acabou o processo e o Sérgio nasceu No jardim das olivirais Trazia a barra de sua sinto Uma coral sucuri de boia na aldeia Sucuri de boia Quando vem virando o mar Sucuri de boia Quando vem virando o mar Olha como um brocuiu A sua cobra coral Olha como um brocuiu A sua cobra coral Segura essa cobra Não deixe ela fugir O nome dessa cobra é de boia Sucuri de boia Segura essa cobra Não deixe ela fugir O nome dessa cobra é de boia Sucuri de boia Então gente, dei pra vocês uma palinha De como que eu faço aqui o meu ritual Hoje eu fiz a firmeza pra Oxalá e por Sete Flechas Como se põe a acompanhar aí no início do vídeo E também queria falar com vocês sobre esse tema Que é macumba em casa Eu vejo que muitas pessoas Muitos umbandistas Estão passando a cultuar suas entidades em casa Estão fazendo suas firmeiras, suas orações Sua conexão com o seu sagrado Com a sua ancestralidade E eu venho da minha opinião Gente, isso é muito importante Trazer essa conexão Trazer esse cuidado E também aproximar as suas entidades de vocês Porque assim gente Temos que confiar sempre na espiritualidade E não nas pessoas Que as pessoas nos abandonam São falsas, nos traem E falam de nós Já as espiritualidades não A dar sempre com você Do início ao seu fim Nunca vai te abandonar Claro, eu estou ali corretamente Não vejo problema nenhum Cultuar os seus guias Os orixás, etc Na sua casa Não vejo problema Mas Ressalto aqui Todo médium Umbandista Que está no início da religião Está no início do culto Precisa E tem que ter A vivência de terreiro Tem que ter o desenvolvimento Tem que ter ali A doutrina espiritual Porque não é só você Comprar uma imagem De um santo que você gosta E não tem ali Um Um porquê Tem que ter um porquê Para você cultuar uma entidade Cada entidade tem que ter Um porquê na sua vida O porquê você quer cultuar uma entidade Todas as entidades que eu cultuo Dentro da minha casa Que eu faço as minhas firmezas Minhas orações São uma entidade que eu já trabalho Dentro do meu terreiro Lembrando que aqui não é um terreiro Que eu cultuo dentro da minha casa As minhas entidades Eu faço as firmezas Fico orando Louvo Sagrado Não tenho incorporação em casa Porque eu tenho um terreiro E dentro do meu terreiro É o local As minhas entidades vêm Para trabalhar Lá fisicamente Para ajudar as pessoas Ajudar os consulentes Mas enfim Eu vejo que muitas pessoas Estão aderindo a essa questão Eu super apoio Mas vocês tem muito cuidado Não pegue qualquer imagem De qualquer entidade Para você cultuar na sua casa Busque Busque aprender A estudar A conversar com seus mais velhos Frequentar um terreiro Que não é só você comprar uma imagem De um caboclo Falar que é seu Mas você não sabe o nome dele Sabe onde ele vem Sabe o ponto arriscado Vocês precisam passar Por um desenvolvimento Um aprendizado E a vivência de terreiro Para poder começar A cultuar uma imagem Dentro da sua casa Agora a imagem de Orixá Não vem de problema nenhum Tem imagem De Oxalá De Emanjá De Oxum Um santo que você tenha afinidade Agora a gente Entidade Eu recomendo que você Passe primeiro Com uma vivência de terreiro Desenvolvimento mediúnico Seus guias confirmem Porque aí seus guias Vão falar o que eles gostam O que eles não gostam E o que vão querer Que se coloque Ou não Para a imagem deles Porque ali gente Se fizer uma imagem De um santo Que não é seu Isso vai dar uma quesila Muito ruim E pode atrasar A sua vida Então faça tudo De uma forma consciente Peça sempre orientação Ao seu mais velho E aos guias de vocês Mas cultuar dentro de casa Não tem problema nenhum Você cultuar Nascer o Ixu Só com o Mogi O Orixá Essas entidades Enfim Não tem problema nenhum Mas desde que Faça com responsabilidade Não compra a sua imagem Deixar ali pegando poeira Deixando sujeira Porque ali também É uma energia Ele vai estar Circulando energia Se você quer uma energia Positiva para a sua vida Você não vai deixar ali Tudo empoeirado Bota no lugar Você gostaria de viver Um lugar sujo Empoeirado Tudo quebrado A energia de parada Não ia gostar A mesma coisa É com as imagens de gesso Não é que estamos Adorando a imagem Mas sim a imagem Ela representa Aquele Orixá Representa aquela entidade Então é uma ponte De ligação Entre você E aquela entidade Pela qual você está ali Louvando Digamos assim O nosso motivo Das pessoas estarem Fazendo seus cultos Dentro de casa Também porque Passaram por muitos Barracões Viram muitas coisas Erradas Viu muita queima Muita marmotagem Foram muito humilhados E disseram Não é o meu caso Foram muito humilhados Foram Aconteceram muitas coisas Que pediam Desacreditar nas casas Então eles passaram A ocultuar Os seus guias Desses casos Gente Isso não tem problema nenhum Que a melhor coisa Que vocês possam fazer É aproximar a entidade Para a vida de vocês Para o lar de vocês Que na hora do aperto São eles Que vão te ajudar Às vezes as pessoas Te ajudam Mas nem todo mundo Tem essa sorte Mas eles Que vão te ajudar Então São várias questões Que estão levando Muitas pessoas A cultuar Dentro de casa E não tem problema nenhum Desde que façam Com responsabilidade Desde que façam Com o corpo limpo Limpe a sua casa Higiênica Limpe a sua casa De forma higiênica E depois espiritual Tem vídeos aí No canal Que ensinam Algumas limpezas Tem outros vídeos também Nos outros canais No Youtube Que ensinam Como limpar a sua casa Então sempre limpe Tenha responsabilidade Tenha cuidado Que as coisas vão Fluir perfeitamente Também quero saber A opinião de vocês Sobre essas pessoas Que culturam também Dentro de casa Assim como eu Tem também Alguns Youtubers Aqui no Youtube Que eu sigo Que eu gosto muito E é muito parecido Com a minha realidade Que é a Andrea de Oxum A unidade dela Pra mim é maravilhosa Eu amo ela E me espelho Bastante nela Também tem um outro rapaz Que eu conheci Há pouco tempo É a aldeia O que é a aldeia Não sei se o nome dele É Silvio Se é Milton Ou é Milton Alguma coisa assim É ele Mas o esposo dele E é ele E o esposo dele Que cultua em casa Passa muitos ensinamentos Passa muitos ensinamentos Antigos da Umbanda Pra quem não sabe Eu estou dentro da Umbanda Já há quase 10 anos Provavelmente Que são muito mais velhos Do que eu Dentro do santo Eles transmitem Um conhecimento muito bom Um cântico maravilhoso Eu recomendo muito O canal deles também Da Andrea de Oxum Não tem problema De falar o nome De outras Outras pessoas do Youtube Eles dois São pessoas Que fazem muito lembrar Da forma que eu cultuo Da forma que eu acredito No sagrado E assim como eles Também faço O meu culto Dentro de casa Já faço isso Há muito tempo Só que eu comecei A gravar No Youtube Sobre Umbanda Tem dois anos Eu comecei a gravar Sobre a Umbanda No Youtube É Passei até Algum período Que eu sumi Apaguei todos os vídeos E depois Ano passado Eu voltei Com tudo E eu parei mais Mas é isso gente Essa é a minha opinião Eu acho que Toda forma de amor Toda forma de fé É válido Se a pessoa É Não acredita mais Na casa de ninguém Não acredita No acesso de ninguém Mas acredita No seu santo No seu sagrado E quer cultuar Em casa Super apoio Se precisar De dicas Orientações Eu também posso Dar pra vocês Dentro das Minhas limitações Tá É Bom gente E é isso Eu peço Que o Caboclo Sete flechas Posso abençoar A vida De todos vocês Desculpa Pelo barulho Que hoje Já é na Criança de semana Então A rua aqui É muito cheia De crianças Estão em período De férias Então Fica uma loucura Mas É Quero começar a agradecer A todos vocês Gratidão A duas pessoas Que faz parte Da família Na aldeia sete flechas Estamos chegando Aí já A dois mil inscritos A família Está crescendo Cada vez mais Estou muito feliz Por isso Eu estou buscando Aprender cada vez mais Melhorar cada vez mais A qualidade Do vídeo Do áudio Eu peço Que tenham paciência É Que assim Eu gravo No período Onde que eu consigo Que eu trabalho Durante o dia todo Quando eu termino Eu vou Tendo gravar Eu faço faculdade Também E tem as curas Do dia a dia Da casa É Que as coisas Que quando tem Que um barracão Então Meus dias Já é cheio E corrido Então Nem sempre Vou conseguir Responder a vocês Em tempo real Então peço Que tenha um pouquinho De paciência Que eu vou Respondendo Todo mundo Aos pouquinhos Os vídeos Que eu prometi Que ia gravar Eu vou gravar Tenham paciência Que vai vir aí Alguns vídeos Sobre magia E simpatia Eu vou trazer Para vocês Vídeos sobre isso Que vocês Podem responder A enquete Que eu postei Na comunidade Bastante pessoas Respondendo Então em breve Irei trazendo Vídeos Em breve Irei trazer Conteúdos Com esse nicho Que é As magias E simpatia Tá Não esqueça Deixar o like De deixar o like Que é muito importante O like De comentar Aqui bastante Pode comentar Também De onde Vocês estão Me assistindo Eu sou do Rio de Janeiro Tá Inscreva-se no canal Se você é novo Aqui Seja muito Bem-vindo Que o caboclo Muitas férias Posso abençoar O diretor de vocês Aqui é o canal Onde eu falo Sobre a minha vivência De umbanda Meu dia a dia Transmito alguns Ensinamentos Que eu posso Passo conhecimento Também aprendo muito Com vocês Que é uma troca E tá sendo muito legal Muito divertido E somente Agradecer Somente Agradecer A Deus E a toda A espiritualidade A Zambi A os Deixar As identidades A os meus Ancestrais Gratidão E até os próximos vídeos